Os policiais integrantes do 18º BPM conseguiram prender dois homens após a abordagem em um veículo suspeito que estava na BR-135. De acordo com informações da polícia, os dois homens estavam em um veículo modelo COSA quando foram abordados pela guarnição. No momento da ação, os suspeitos empreenderam fuga, sendo dois deles capturados minutos depois. Um dos suspeitos conseguiu fugir para uma área de mata. Foi aí que a polícia teve que contar com o apoio do helicóptero do CTA e também com o pessoal da Força Tática. Depois do apoio das equipes da Força Tática e do CTA, as buscas da região foram intensificadas e mais dois indivíduos foram presos. Com eles, duas espingardas, um carregador de pistola e uma .40 com sete munições intactas. Os homens foram conduzidos à 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra.